O que é isso? Bucati, Ferrari, várias, são várias as marcas, os aviores e tal, show de bola, vamos ver que isso aqui, olha aí, isso eu acredito que são as marcas do jogo, vamos ver, se está fazendo um testezinho assim. Atenção, galera, estou à procura de um piloto, se você sabe se virar na água, no ar e atrás do volante, claro, isso vem depois, você tem o que a minha equipe precisa, seja mais rápido que o tempo do teste e ganhe uma vaga, fracasse e tenho certeza que outra pessoa terá oportunidade, Alexis Kendrick Racing lida só com vencedores, E eu sou a Alexis, então eu sei. Obrigado. Obrigado. Parabéns, você conseguiu o trabalho, vamos para outro lugar falar sobre o próximo passo. Não foi nada mal, estou ansiosa para tê-lo na equipe, ainda tem algumas coisas que precisa melhorar, mas tudo bem, é, eu vou te ensinando, será um trabalho difícil, mas verá os resultados na pista, ou nas ondas, ou no ar, então, esse é o Pit Stop, é onde a comunidade profissa se prepara, agora pode vir aqui também, é nós, aquele é o Clarence Bishop, terceiro, ele é o campeão por aqui, da realeza das corridas, o pai e o avô eram campeões também, o que explica a atitude dele? Se você começar a vencer, ele não vai gostar, o Clarence é das antigas, para ele nada precisa mudar, muitos pilotos discordam disso, eu acho que precisa de um equilíbrio, você decidirá por si mesmo, caso esteja se perguntando, tem uma lancha esportiva com seu nome te esperando na loja, não me agradeça, o mérito é seu, vai precisar dela, você pode comprar o restante depois, Não esse pequeno gafanhoto, ainda não, primeiro tem que encontrar o círculo dos vencedores Não sei se percebeu, mas agora dá para editar vídeos pelo aplicativo Live, é só abrir o mapa, procurar e achar o que precisa, aposto que vamos ganhar seguidores por Publicando essas belezinhas Vamos ver O Brasil, quem é que aqui? Que faz o que eu já fiz, pode ser aqui Esse cara aqui, barragem, e bora? E aí Sei que eu não costumo dizer essas coisas, mas tem certeza quanto a essa corrida? E sei que não costumo dizer que você tá se preocupando demais, mas cá estamos. Tá tudo certo. Entre hoje e a corrida em Las Vegas, vamos nos exibir em novas pistas. Então grandes saltos significam grandes números? É essa a ideia. Estamos nos arriscando bastante com um local assim, mas é o jeito. Só uma coisa nunca vai mudar. O bom motorista sempre vai vencer. 3, 2, 1... E aí E aí E aí Vamos lá. 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 A manobra da faca pode ser complicada. Vire o avião a 90 graus com o más apontando para baixo. Você consegue. Tente fazer um loop. Puxe o analógico para trás até girar 360 graus. Agora vem a baixa altitude. Duvido você adivinhar o que significa. Só não voe abaixo das copas das árvores, a não ser que queira um intensivão sobre como pousar errado. Incrível! Que voo espetacular! Vamos para o celeiro conhecer o meu parceiro no crime, o Emmett. E depois já é hora de começar. Sou o Emmett. E você deve ser o novo talento que a Sofia mencionou. Hum. Vamos ver se ela é tão boa em julgar pessoas quanto é em pilotar. E dirigir. E... Me esquece. Você já entendeu. Então, quanto a dizer o que é esse lugar, é difícil descrever. Está vendo essas pessoas? Eles trabalham muito, se divertem muito e, de alguma forma, se sustentam. Antes de conseguir entender como funciona, aqui não é o seu lugar. É, se a Sofia colocou a mão no fogo, deve ser porque vocês se dão bem. Inclusive eu e ela temos um presente para você lá na loja. Aqui embaixo, é onde você pode escolher outros veículos quando tiver mais grana. Mas, ganhar um de graça vai te deixar feliz agora, né? Só lembre de sorrir quando ela te der uma rasteira lá nas pistas. Enquanto isso, sugiro que tente descobrir o que quer fazer. Não tem regras aqui, exceto dar o seu melhor e se divertir. Espero que siga elas. Vamos pegar esse cara. Ela só tem uma cor. Show. Você só precisa fazer coisas maneiras, tipo voar embaixo das pontes, fazer drift ou saltar alto. Quanto mais maneira a sequência, mais seguidores. Grande esse mapa, você viu, hein, cara? Praticamente está fazendo desinqueira, né? Mas é claro, estou aproximado. 0,001% do que é o que é o que é. Já estou com 96 pontos. Não, rapaz, já estou mandando um balão aqui. Não sei, vamos tentar mais. Quero mostrar para vocês o que é. E aí, lembra que ajeitei as coisas para trocar rapidamente entre dois veículos? Agora pode fazer isso entre três. Nem precisa agradecer. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?